Continuando nossa saga de apresentar pra vocês as qualidades que mais chamaram a atenção dos reacionadores hoje vai ser a nossa protagonista, Danjin. Já trouxe aí da Baizi, já trouxe aí do Alto e também já trouxe aqui também da Sanhua. Todos os outros personagens estarão aí nos cards, beleza? Porque hoje a nossa protagonista vai ser a nossa Danjin, uma personagem da Destruição e eu upei ela, né? Ela tá aí na minha party principal também. E bora comentar um pouquinho porque eu joguei muitos dias com ela, né? Praticamente aí desde o primeiro dia que eu estou jogando aqui com a nossa Danjin. E ela é uma personagem que visualmente eu acho muito estilosa, né? Ela usa aí uma espada, top pra caramba. Ela tem uns ataques aí bem rápido também. Embora tem uma complicação nos combos que inclusive nem apresenta aqui no seu tutorial que eu vou apresentar pra vocês depois na gameplay. Mas vamos lá só apresentar aqui o básico dela, né? Aí depois eu falo aí dos três qualidades que mais me chamaram a atenção na Danjin. Então aqui, o lance que vocês têm que prestar atenção nela é que quando você usa o E dela, ela perde pontos de vida, beleza? E ao perder pontos de vida, ela também vai enchendo a sua barrinha. E tem que chegar até a metade pra ela ativar um ataque especial que ela recupera a vida. Então ela perde vida e aí na medida que você vai enchendo a barrinha, depois ela recupera a vida sozinha. Então é uma gameplay um pouquinho tensa, porque você tem que prestar atenção nisso daqui, tá? Tá vendo? Ela tá perdendo bastante vida ali. Vou lá, ataque básico, ataque básico, ataque básico. Esses são os dois combos dela, tá? E aí vai o jogo trava, que é dois ataques básicos e dois E, ou três ataques básicos e três E. Então o ataque carregado dela também, que é muito bom. E pra fechar, temos ataque carregado mais um ataque básico, que é esse daqui. E que ela recupera a vida, beleza? E aí ela consome toda a barrinha dela vermelha pra recuperar a vida, tá certo? Então pra ela recuperar a vida, você tem que ficar ligado, porque você tem que apertar o ataque carregado dela e acertar o time para usar o ataque que recupera a vida. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês isso. Ó, então vamos lá. Ativei aqui, mas deixa eu ativar esse ataque aqui. Ela não tem que o time, tá? O seu ataque é. Então o que você vai fazer? Você vai usar o ataque carregado dela, vai dar um tempo e aí ela recupera a vida. Então seria mais ou menos isso aí, o básico da gameplay da Dungeon, tá certo? Mas bora lá conferir agora alguma das qualidades que chamou bastante atenção na Dungeon. Então vamos para o primeiro motivo pra você hypar aí a nossa Dungeon. E pra gente saber se o personagem é aplicador de dano ou não, um aplicador de dano acima da média, ele precisa de ter altos buffs de dano. E é uma coisa que a Dungeon já tem. Então ela consegue aumentar o seu dano, marcando os inimigos com seu ataque no E, beleza? Você marca aqui os inimigos com a erosão carmesim e depois você ao atacar eles vai aumentar mais 20% do seu dano, beleza? Além disso ela tem aqui outros efeitos desbloqueados aqui também, onde ela vai aumentar o dano aqui também que ela vai utilizar ao utilizar a esquiva com contra-ataque e ainda melhorando ainda mais. Ao você utilizar os seus ataques do E, o seu ataque básico aprimorado, carregado, vai ter 30% a mais de dano por 5 segundos. Então você usou aqui o combo, você depois finaliza o combo utilizando o seu ataque carregado que é o básico aqui da nossa Dungeon, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, deixa eu só... Aqui ela tá, né? No início do game, então ignora o dano, só bem ele fica o efeito, ó. Então aqui inicialmente eu estou causando 16, beleza? Sem critar. Então acertei dois ataques aqui, marquei o inimigo e já subiu para 16, só para 19, né? Que é 20% do aumento de dano. Então na medida que você vai acertando o inimigo, você vai colocando essas marcas dele aumentando o próprio dano. E aqui deixa eu só usar a cura, ó. Usei minha cura quando eu utilizo esse ataque, beleza? Eu tenho que encher minha barrinha novamente também. Então ela vai trabalhar nisso daqui, ó. Vou usar ali, perder meu PV. E finalizo com um combo. É sempre que você finaliza com um ataque carregado, tá? E aí quando ela tiver enchida ali a barrinha, ela recupera o PV dela. Aí você finaliza sempre com um combo. Porque o combo dela mesmo é assim, ó. Ela deu aquele ataque final ali, aí você usa o ataque aprimorado dela. O ataque aprimorado dela é essa daqui, ó. Que ela dá vários hits no inimigo. Então eu vou mostrar agora uma lutinha mais séria aqui contra os inimigos. Deixa eu usar aqui meu ataque supremo. Já posso finalizar aqui com um ataque especial. Olha lá. Finalizei meu combo. Já deu meu ataque aprimorado. Sempre finalizo o combo com um ataque aprimorado. Tá vendo, ó. Já que eu já sei que eu vou acertar o ataque aprimorado e vou recuperar a vida. E ela bate bem rápido, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Então isso aí já vamos pelo motivo número dois. Ataque rápido. Cara, ela bate muito rápido. Só que você tem que ficar ligado. Referente à quantidade de vida que ela tem. Também deixando um pouquinho a gameplay dela mais rápido. Mas na hora que você quer causar dano. Ela é uma boa DPS. Porque ela ataca rápido. E ainda por cima. Ela tem esse alto buff de dano também. Tudo que a gente quer no DPS. Então atacar rápido é bem relevante. Por isso que é a segunda coisa que mais me chamou a atenção na nossa Banzine. E pra fechar, a terceira qualidade que eu contei aqui na Banzine. É essa habilidade dela de saída, né? Que na medida que alguém ativa a habilidade de saída. Não apenas a própria Banzine. Mas se você estiver jogando aí em co-op. Também com outros jogadores. Qualquer jogador ao trocar de personagem, né? E ativa a sua skill de saída, né? Tem que estar com o personagem brilhando lá. Ela vai buffar o outro personagem, né? Que entrar em campo com mais 23% de dano de destruição. Porém estará mais limitado a personagens do elemento destruição aqui também. Então se você quer fazer uma build ou os outros jogadores. Ah, meu, o personagem principal é do elemento destruição. Isso aí vai potencializar bastante o dano. Ou até mesmo pra você fazer uma equipe de mono destruição também. Que infelizmente não temos muitas opções, né? Pra falar a verdade. Ou seja, é um buff que poderá ser mais aproveitado no futuro. Hoje não seria aquele buff muito aproveitado. Porque a gente não tem muitos personagens em destaque assim. Do elemento da destruição. Mas fica aí a calma pra vocês. Quando lançarem e anunciarem um banner da destruição. A Danji poderá entrar como uma DPS principal. Ou uma sub-DPS para esse outro personagem da destruição também. Então isso aí seria as três qualidades que mais me chamam a atenção na Danji. Mas agora falando um pouquinho aqui da minha experiência. Ao jogar com ela aí praticamente uma semana. O que eu achei dela? Ela tem uma problematização que ela perde mais PV do que recupera. Pelo menos nas minhas gameplays assim. Ela sempre fica com o PV reduzido. Então eu terminei uma luta. Eu estou direto assim com a Banzin. A Baizin, né? Dando essa cura aqui pra ela ficar recuperando a sua vida. E isso incomoda, beleza? Um pouco a gameplay da Banjin. Danjinha. Toda hora eu falo o nome errado, né? Mas enfim. Então você tem que ficar toda hora curando ela. Isso incomoda bastante. Se tornando uma quase que necessidade. Uma Baizin é muito boa com ela. Porque quando você usa a Baizin e depois utiliza a equipe de troca. O buff de troca. Derrick inclusive já tem o vídeo aqui da Baizin. O personagem que entra ele fica se curando. Então isso aqui é muito bom pra você ativar com a sua amiguinha aqui. Outro combo que eu gosto de utilizar com ela também é esse daqui, ó. Eu uso a Janshin. É muito bom porque a Janshin ela aplica aquele escudo e aquele escudo regenera pontos de vida também. Se tornando ela a DPS principal da minha build. E eu cheguei assim como DPS principal dela, né? Tipo com uma semana. Essa aqui era a minha equipe, já que a Janshin foi a minha primeira 5 estrelas aqui. E aí eu ativava aquele escudo e aí trocava pra ela. Pra ela ficar recuperando vida e ainda ter o escudo. Então era mais ou menos a gameplay assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Então vamos lá. Vamos derrotar esses inimigos aqui. Eu fazia isso daqui. Essa aqui é a minha principal equipe com a Danjin. Ativei, aí já troca pra ela, né? O ideal seria que tivesse aqui a minha intro. E aí é com esse escudo. E olha só o tamanho do escudo. O escudo é muito alto, né? Só que aí minha Danjin, ela acabou ali com... Como é que se fala? Ó, já dei aquela recuperada de vida aqui. Ó, recuperei a vida novamente. E o escudo vai recuperando a vida dela, né? Da minha Janshin. Então essa aqui é a principal equipe que eu mais gostei. utilizar ela. Obviamente uma Verina é uma opção. Mas eu ainda não peguei Verina nas minhas contas, né? Porque estou tentando fechar aí todos os personagens 5 estrelas pra trazer conteúdo pra vocês. Mas essa aí é a estratégia que eu mais utilizei com a nossa Danjin. Se você tem aí a Janshin... Nossa, os nomes é foda, né? Mas enfim, vamos lá. Se você tem aqui a Janshin, é uma ótima opção de combo pra ficar com uma sub-DPS, buffar ela, né? Pra proteger, dando o escudo e cura pra ela. E a Baizy tem aquele lance que quando usa a sua skill de troca e você ativar a Danjin, ela vai ter aquela cura contínua também. Então isso aqui é um pouquinho, né? Que eu posso compartilhar com vocês, referente à minha experiência com a Danjin. É uma personagem bem legal. Tem um DPS aí bem legal também, né? Pra uma 4 estrelas. Ela é uma das 4 estrelas que tem um dos maiores DPS, pelo que eu vi aqui no kit, devido que meio que ela... É uma das poucas personagens que dão muitos buffs, né? Pra ela mesmo, que pra um personagem ser muito DPS, ele tem que ter efeitos que aplicam um aumento de dano. E sendo que a minha ainda não liberou todos os bônus de dano moética, né? Que eu ainda tenho que culpar lá as ressonâncias dela e tal, as habilidades, até o nível 3 lá, pra aplicar dois efeitos de autobuff que ela vai receber também. Mas isso aí é um pouquinho dela, né? Pontos negativos. Como eu disse, a cura incomoda bastante e ela depende muito de combos. Você tem que decorar os combos, já que o combo dela não usa o ataque básico. O ataque básico é apenas pra ativar o combo. Então é sempre 1, 2, 1, 2. Ou 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí depois você usa o ataque aprimorado, e recebe aquela cura. Mas o PV dela, pelo menos na minha experiência, eu sempre percebi que fica mais negativo, dependendo totalmente de uma Verina, de uma Baizi e também de uma Janshin, beleza? Seriam essas três personagens que eu vi que é essencial pra você usar pra Adanzin, beleza? O que acontece é que pelo menos aí duas são curandeiras, né? Então meio que a gente vai usar elas quase sempre. Mas se você montar uma build, ah, vou fazer uma build sem DPS, ó, sem suporte, né? Sem curandeiro. Você não vai usar a Adanzin, porque ela é um perigo, você ficar utilizando ela sem curandeiro, beleza? Mas é isso. Por enquanto, essa aí foi a minha experiência com ela. Se vocês quiserem ver as outras análises aqui do canal, vou deixar aí nos cards. E comenta aí também o que você achou da Adanzin. Você investiu dela? Não investiu nela? Já que ela está no banner aí, no Dian? Comenta aí também o seu interesse sobre ela. E se você tem mais alguma dica, também deixa aí nos comentários. Se você quiser participar do grupo do Zap de Wiffering Waves, link na descrição, junto com o grupo também de compra e venda. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui.